Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos, então, para a nossa segunda aula de literatura sobre as vanguardas europeias. Para isso, peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 136. Nós vamos fazer, então, os exercícios de 1 a 7. Bom, gente, preciso mesmo que vocês utilizem o livro, porque como vocês puderam ver, nós temos vários e vários exercícios com muitas imagens, tá? Então, vamos lá. O primeiro nós temos ali, então, uma máscara, né, que é de madeira e fibra vegetal. As formas plásticas nas produções africanas conduziam artistas modernos do início do século XX, como o Pablo Picasso, algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. A máscara remete a... Letra A, preservação da proporção. B, idealização do movimento. C, estruturação assimétrica. D, sintetização das formas. Ou E, valorização estética. Gente, primeira coisa, tá proporcional a máscara? Não. Segunda, tem alguma idealização de algum movimento ali? Também não. A estrutura é assimétrica? Sim, gente. Por quê? As vanguardas vêm para quebrar aquilo que a gente tinha anteriormente, que era o quê? Tudo muito equilibrado, tudo muito certo. Então, por exemplo, se eu ia fazer uma obra de arte, o olho, os dois olhos, né, deveriam estar simétricos. O nariz também totalmente simétrico. Então, antigamente, isso era bastante valorizado. Aqui, gente, já nós não temos mais essa valorização. Sendo assim, na 1, acerta, então, é a letra C de casa. Número 2. Nós temos lá também, né, um quadro, o quadro de Pablo Picasso. Representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pelo... Vamos lá, gente. Primeira coisa, realmente, a gente tinha essa nudez explorada antes. Então, a letra E não é. A oposição de tons claros e escuros. A gente também já teve isso anteriormente. Se a gente retomar lá o barroco, o fundo era muito escuro e a personagem central era muito clara. Letra C. Sendo representada por vários modelos, a gente também já teve anteriormente. Da mesma forma, como está na letra B, a mulher como tema central da obra. A gente também já teve isso anteriormente na história da arte. Agora, pintura de modelos em planos irregulares, isso a gente não tinha antes. Antes, elas tinham que estar no mesmo plano, tá? Então, essa forma irregular de representação é que vai ser a correta ali na letra A da número 2. Seguindo ali, gente, nós temos mais uma obra de arte, que são os soldados jogando cartas. Lá na 3 nós temos... Tal vanguarda rompeu radicalmente com a ideia de arte como imitação da natureza. Prevalece na pintura europeia desde a Renascença. Seus principais adeptos abandonaram as noções tradicionais de perspectiva, tentando representar solidez e volume numa superfície bidimensional, sem converter pela ilusão a tela plana num espaço pictório tridimensional. Múltiplos aspectos dos objetos eram figurados simultaneamente. As formas visíveis eram analisadas e transformadas em planos geométricos, que eram compostos segundo vários pontos de vista simultâneos. Tal vanguarda era e dizia ser realista, mas tratava-se de um realismo conceitual e não óptico. Uma pintura representativa da vanguarda pela qual o texto se refere está reproduzida em... Gente, ali nós vemos, então, que está tudo representado no mesmo plano. Se a gente for resgatar uma obra muito parecida, nós temos a obra Guernica, lá do Pablo Picasso, que é bastante parecida aqui, que está mostrando esse movimento. Então, falei Pablo Picasso, Guernica, que faz parte do cubismo. Ou seja, qual das obras da letra A, B, C, D ou E, que faz parte do cubismo também? Gente, a letra A, inclusive, eu trouxe para vocês na nossa aula de vanguardas europeias. Nós sabemos que ali nós temos o expressionismo, tá? Então, esse expressionismo é dessa primeira obra da letra A. A única ali, gente, que também é a cubiça que estava, inclusive, no exercício anterior, é a letra C, que, inclusive, é outra obra do Pablo Picasso. Então, na 3, a certa é a letra C. Leia o texto abaixo para responder as questões 4 e 5. Nas quatro décadas de transição entre os séculos 19 e 20, paralelamente à expansão acelerada da industrialização dos fluxos migratórios e de maciços investimentos em benfeitorias e prédios urbanos, propiciados pela valorização crescente do café, constituiu-se na cidade de São Paulo um embrião vantajoso de mercado de arte, dotado das principais características de seus congêneres estrangeiros. A número 4 pede, aponta-se no texto, considerando-se o período nele indicado, uma relação de causalidade entre, letra A, desenvolvimento cultural e excelência artística, B, expansão partidária e desenvolvimento cultural, C, nível de industrialização e ideologia nacionalista, letra D, fluxo migratório e produção e programação estética, ou E, progressão socioeconômica e consumo da arte. Gente, ali ele está falando, né, que começaram a surgir prédios urbanos, propiciados dessa forma pela valorização crescente do café. Ou seja, eu não tive uma melhora econômica? Então, se eu tenho uma melhora econômica, gente, há mais consumo de arte. Sendo assim, na 4, a certa é a letra E. Número 5, observando-se a produção literária do final do século XIX e início do século XX, é preciso destacar o amadurecimento consagrador desses dois prosadores brasileiros, mestres do estilo e observadores realistas da realidade do país, voltados, um para, letra A, a configuração da vida social do Rio de Janeiro e outro para o testemunho épico da tragédia de Canudos, B, o fenômeno migratório dos nordestinos e outro para a consolidação da república, C, a implantação da escola simbolista e outro para a consolidação do parnazenismo, D, a abolição da escravatura e outro para a implementação da escola literária conhecida como pré-modernismo, ou E, o registro do progresso industrial e outro para romancear o final do ciclo da cana-de-açúcar. Gente, aqui então, nós estamos falando de dois grandes prosadores brasileiros. Se a gente for parar para analisar, a configuração da vida social do Rio de Janeiro poderia ser, mas lembrando que Machado de Assis, lá no Realismo, já falou disso. E fala de Canudos. Canudos, a gente viu que foi escrito lá pelo Euclides da Cunha, os sertões, então esse não pode ser. Letra B, o fluxo migratório dos nordestinos. Pode ser. Mas quando fala da consolidação da república, a gente teve algum escritor que focou nisso? Não. Letra C, a implementação da escola simbolística. Gente, aqui já está errado por quê? Simbolismo já acabou, então não faz mais sentido. Letra D, fala da abolição da escravatura. Gente, eu estou no final do século XIX, estou realmente tendo ali a finalização da escravidão. Mas um detalhe que é importante, gente, o tema central, ou seja, a abolição da escravidão, a gente teve lá no Romantismo, ou seja, lá no século XVIII. E também, na letra E, fala o registro do progresso industrial. Sim, isso a gente teve. E também a gente teve autores que falaram do ciclo final da cana-de-açúcar. Então, a certa é a letra E. Número 6. Nas décadas de 1950 e 1960, alguns poetas manifestaram-se contrários aos excessos da teorização e experimentalismo que caracterizavam a poesia de vanguarda, propondo a volta à linguagem discursiva, no estilo simples e direto. Esses poetas pretenderam representar, na poesia, o cotidiano sofrido do homem comum, os momentos difíceis da situação política. Enfim, buscar realizar uma arte mais comunicativa, que expressasse a posição do autor diante da vida e dos problemas imediatos. Dentre esses autores, voltados à poesia social desse período, destacam-se. Gente, vamos lá. Jorge de Lima e Murilo Mendes foram dois escritores que focavam mais, não nessa questão social, mas sim, eles estavam focados, em grande parte, na parte religiosa. Tanto que ambos vão ser parte do grupo que nós vamos chamar de grupo católico da poesia. Então, eles focam mais nisso. O graciliano Ramos, gente, ele não produziu poesia, ele era romancista, então ele não pode ser. E o Antônio de Alcântara Machado é um autor contemporâneo, então também não pode ser. Sendo assim, gente, o que vai realmente focar nessa parte social é o Ferreira Goulart. Tanto que ele faz parte do movimento, então, de poesia social. Número 7, então, para nós encerrarmos. Leia o texto a seguir. Dadá nasceu em Zurich, em 1916. A partir da fundação, por parte dos seus membros, o círculo literário e artístico destituído de programa, mas decidido a ironizar e desmistificar todos os valores constituídos da cultura passada, presente e futura. O nome Dadá também é causal, escolhido, abrindo-se um dicionário ao acaso. A manifestação do grupo dadaísta são deliberadamente desordenadas, desconcertantes e escandalosas. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o dadaísmo, é correto afirmar. Letra A. A desconexão entre os diversos elementos utilizados atestam o caráter dos trabalhos do movimento em questão. Letra B. O referido movimento foi uma importante influência para a Semana de Arte Moderna, em 1922, aqui no Brasil. Letra C. A presença de letras e numerais indica que o movimento havia sido influenciado pela poesia concreta. Letra D. Trata-se de um movimento cuja pintura atravessava um caráter realista com um grande apuro técnico. Ou é, em virtude do volume adquirido em consequência da colagem, os trabalhos transitam entre pintura e escultura. Bom, gente, a única que está correta ali é a letra A. Por quê? A ideia central do dadaísmo é justamente essa desconexão, tá? Então, essa falta de conexão que é a ideia central do dadaísmo. Bom, gente, terminamos aqui, então, as vanguardas europeias. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto